Wesley Rocha, a pegada é show! Mais uma moda apaixonada, sucesso meu parceiro, Ulisses Cardoso, é show papai! Pare de me atormentar, pare com esse lengo-lengo, no whatsapp você me iludiu, sofri bastante, agora eu quero ser seu fiel amor. Pare de me atormentar, pare com esse lengo-lengo, no whatsapp você me iludiu, sofri bastante, agora eu quero ser seu fiel amor. Oh Isabela, oh Isabela, você é a mais linda, mais bela. Oh Isabela, oh Isabela, é você, é você que eu quero. Oh Isabela, oh Isabela, você é a mais linda, mais bela. Oh Isabela, oh Isabela, é você, é você que eu quero. Oh Isabela, oh Isabela, eu quero ser seu fiel amor. Pare de me atormentar, pare com esse lengo-lengo, no whatsapp você me iludiu, sofri bastante, agora eu quero ser seu fiel amor. Oh Isabela, oh Isabela, oh Isabela, oh Isabela, oh Isabela, você é a mais linda, mais bela. Oh Isabela, oh Isabela, oh Isabela, você é a mais linda, mais bela. Oh Isabela, oh Isabela, oh Isabela, é você, é você que eu quero. Oh Isabela, oh Isabela, oh Isabela.